New Detox, você quer saber se é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir realmente emagrecer com saúde e segurança, ficando livre de efeitos na fona, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, pra você saber se ele é realmente pra você, só que logo aqui no início a gente vai fazer uma alerta importantíssima, pra você ficar prevenida de golpe, de selada, presta muita atenção, o New Detox original só tem permissão de ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial, vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo é fixado o primeiro comentário, pra que você tenha a compra segura com acesso forte, o site é criptografado, os sites ficam protegidos, espera de atenção, porque ele não tem permissão de ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX, eu sei que a gente fica atentada com essas promoções que a gente vê nos marketplaces, mas cuidado, porque pior do que perder dinheiro e não receber produto, é receber em casa uma falsificação que causa danos pra saúde, feito esse alerta, já deixei o site oficial aqui na descrição do vídeo, vamos dar seguimento que eu vou te explicar tudo sobre o New Detox, eu recentemente tinha 5kg pra emagrecer, pra algumas pessoas pode parecer pouco, mas eu tenho 1,62m, e 1,62m, gente, é uma estatura mediana, 5kg faz diferença, né, nas fotos eu via meu braço mais gordinho, nas roupas, algumas roupas estavam mais justas, e eu, pior de tudo, gente, eu comecei a receber comentários familiares, tem algumas pessoas que eu não sei o que acontece na cabeça, que precisam dizer pra gente que a gente tá acima do peso, eu não sei, sinceramente, eu ficava arrasada, nesses momentos eu queria entrar no buraco e sumir, e gente, o New Detox, ele é um suplemento sem pulsão natural, não tem efeitos colaterais, porque a pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios, ele é um emagrecedor de alta performance, só com ativos naturais na composição, vou fazer, já mais um alerta, gestante, lactante, não pode fazer, mesmo que de suplemento natural, gente, não pode fazer uso do New Detox, tá bom? É uma tensão que eu deixo aqui pra você, gestante não pode usar chazinho de hibisco, que tem propriedade abortiva, você imagina, emagrecedor, fora gestante, lactante, todo mundo pode usar. As primeiras percepções de benefícios de uso com o New Detox, gente, é de saciedade, aquela fome excessiva, compulsão alimentar, vontade de ficar o dia inteiro beliscando, doce, salgado, doce, salgado, e isso fica muito estável, você se sente bem, faz a refeição, fica tranquila, até a próxima refeição não fica com aquela vontade o tempo todo de ficar beliscando. Ele também melhora o funcionamento do intestino, a parte diurética, reduz o inchaço, retenção de líquido, aquela sensação de estufamento, que parece que a gente comeu um pote de sal no dia anterior, que a gente acorda toda inchada, e isso fica totalmente tranquilo. A gente se sente plena porque ele promove um detox do nosso organismo, fazendo com que boa parte do que a gente ingere, de gorduras, substâncias inflamatórias, tudo a gente já elimina pelas fezes e urina, esse excesso a gente nem absorve. Ele também promove uma queima acelerada das gorduras localizadas nos braços, barriga, colote, né, pochete, a gente consegue queimar essas gordurinhas, fazendo com que a gente tenha emagrecimento uniforme. Além de que ele também, gente, acelera o metabolismo, consequentemente, e faz com que a gente se sinta no geral com bem-estar, energia e disposição. A forma recomendada de uso do New Detox são de duas cápsulas, todos os dias, sempre antes das principais refeições, 30 minutinhos antes do almoço, 30 minutinhos antes da janta, pra que você tenha os melhores resultados, fazer o uso dele, gente, por pelo menos 3 a 5 meses, pra que você consiga realmente ter emagrecimento gradativo, que é o saudável, emagrecer semana após semana, mês após mês, pra que você consiga ficar livre do efeito sanfona, sustentando o emagrecimento por longo prazo. Quem quiser ou precisar perder mais quilos, pode usar a longo prazo, acima de 5 meses, mas respeita esse prazo médio mínimo de 3 a 5 meses recomendado de uso, pra que você tenha realmente os melhores resultados. Gente, o New Detox, como se trata de um suplemento 100% natural, ele tem, gente, liberação do registro da Anvisa, tá? E tem 30 dias de garantia, que é uma cobertura maravilhosa, se você fizer o uso dele, já nas primeiras semanas consegue perceber os benefícios, emagrecimento, inclusive você pode conferir aqui no site oficial, depoimentos, fotos, pra poder se inspirar, validar, ver que tem eficácia, nunca pra se comparar, cada um aqui, ele acelera o metabolismo, ajuda a gente igual a ninguém, né? A gente se inspira nos depoimentos aqui reais que tem no site oficial, depois você clica pra poder conferir. Faça o tratamento corretamente, pra que você chegue realmente no seu objetivo de peso, ficando assim, de novo, com a sua autoestima elevada, se sentindo poderosa, chegando numa loja, pedindo manequim, né? Que você quer o seu mesmo, se sentindo confortável na roupa, se sentindo bem, parando de ouvir comentários familiares, pelo amor de Deus, né? E olha, gente, se você já faz o New Detox, deixa pra mim aqui nos comentários, sua percepção de benefícios, quantos quilos você efetivamente emagreceu, me conta aqui, porque a gente ajuda as pessoas com as informações que eu trouxe aqui, e também depoimentos de vocês. Eu espero, de fato, ter te ajudado, que você se sinta novamente poderosa, com a autoestima elevada, magra se é assim que você deseja. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!